Seguir que a erosão está mudando a paisagem das praias de Mosqueiro, vários pontos da ilha, como Maraú e o Paraíso tiveram a orla destruída. Destruí 7 horas e 11 minutos. Inclusive preocupado com a situação da erosão e agora vamos ver. Inclusive, né? É verdade, esteve lá, o Salles está preocupado. Porque de muita gente que eles faturavam aí durante todo esse período, é verdade. E a Larissa Nogusta exatamente foi lá, vai mostrar para a gente... A gente mudou a paisagem das praias de Mosqueiro, vários... O Paraíso tiveram a orla aí, ó, praticamente toda destruída pela força da maré. Vamos ver. O nome do lugar já diz sobre a beleza da praia. É um paraíso... ...deixado moradores e frequentadores preocupados. A erosão... Tem uma pista de acesso que acaba sendo... ...duas... ...duas mias foi destruída pela força da maré. Alguns bares estão até fechados. Este problema já tem pouco mais de um ano... ...com um dos moradores. Na praia do Murubira... ...um desabou. Para evitar acidentes, uma barreira foi colocada para alertar os motoristas. Já na praia do Maraú... ...como a rua não tem asfalto, a água... ...deixa ainda mais o terreno encharcado. ...enormes. E o cenário de destruição é triste. Os carros não conseguem passar até um certo ponto... ...ponto... ...natural de atrito da água com as rochas... ...ou terrenos arenosos que acabam cedendo. As marés contribuem... ...de mosqueiro. As marés altas estão na média de 3 metros nesta época do ano. Para vocês terem... ...já avançou a rua de acesso ao Maraú... ...vindo até este ponto onde está este coqueiro... ...que agora... ...para evitar ainda mais que esse processo... ...os professores colocaram sacos de areia que acabam funcionando como barreiras... ...de concalque tem um bar. Nem isso tem adiantado. O solo está cedendo... ...quebrando tudo. Há água dentro da chuva... ...aí... ...truva. Aí o pessoal fica tudo apavorado. ...se assusta ao vir aqui. Não é isso que os moradores... ...a praia é conhecida pela tranquilidade... ...pela lugar... ...entende que o fenômeno é natural... ...mas que medidas podem... ...rejudicar quem mora e depende da praia... ...precisamos fazer uma união entre governo... ...comente aqui da praia do Maraú... ...se todos trabalharem em conjunto... ...agir em produto. É, trabalho em conjunto... ...a Prefeitura de Belém por meio da Secretaria Municipal... ...realizou um levantamento dos dados causados pela erosão nas praias de Mosqueiro... ...vai apresentar ao governo federal... ...o projeto de... ...para poder captar recursos... ...uma vez que esse tipo de... ...orçamentário. A SEURB informou ainda... ...que cabe à defesa civil... ...isolar... ...a evolução do risco... ...olha só... ...está pesado aí o negócio... ...porque esperar só o ano de... ...para se ter uma resposta... ...para dar uma resposta, na verdade... ...para esses moradores aí de Mosqueiro... ...está bem... ...se viu, a gente viu que em alguns pontos não há isolamento... ...foram os próprios... ...e sobre essa nota, né... ...não diz quando... ...deixa muito subentendido... ...que é só ano que vem que vai ser apresentado um projeto... ...esse próprio... ...um tempão... ...é possível que até agora... ...nada... ...e os moradores continuam preocupados... ...claro, a gente vai continuar... ...que algo seja feito o quanto antes... ...tá vindo maré de março... ...a destruição vai ser maior... ...então a gente vai, claro, continuar cobrando... ...convidou a defesa civil para estar hoje aqui... ...para falar sobre esse assunto... ...de prevenção... ...até porque tem que ser feita alguma coisa... ...que as marés vão aumentar agora... ...no mês de março... ...mas infelizmente eles não puderam participar... ...a alegria... ...mais claro a gente vai continuar acompanhando... ...e cobrando da prefeitura... ...de quando uma obra vai começar... ...que é o que... ...lamentável... ...vamos saber como é que fica a maré agora... ...a Thaís lá em Mosqueiro... ...vamos... ...a fio... ...em...